O futuro ministro brasileiro da Justiça garante que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, não é o tirano que muitos apregoam. Convidado para participar de uma conferência da Fundação Internacional para a Liberdade, em Madrid, Sérgio Moro disse, por exemplo, que jamais aceitaria um lugar no governo se vislumbrasse o risco de discriminação de minorias. Não vislumbro no presidente eleito um risco de autoritarismo ou um risco à democracia. Pessoas às vezes fazem afirmações infelizes no passado e isso não significa que se traduz em políticas públicas concretas e não existe nenhuma perspectiva de serem adotadas políticas discriminatórias contra minorias no Brasil. Depois de se ter destacado como juiz na Operação Lava Jato o megaprocesso judicial de combate à corrupção no Brasil, Sérgio Moro surpreendeu o país ao deixar o caso e aceitar ir para o governo. O futuro ministro da Justiça explica a decisão. Foi primeiro por ter essa compreensão dos compromissos institucionais e democráticos do presidente eleito e, por outro lado, porque vir isso numa oportunidade de avançar a agenda anticorrupção no Brasil em uma outra esfera do poder. Sérgio Moro confessou ainda que durante os quatro anos em que liderou a Operação Lava Jato se perguntou várias vezes se o sistema político não iria contra-atacar pelas detenções de dezenas de políticos acusados de corrupção. Desejava mudanças institucionais e agora, no governo brasileiro, poderá fazê-las.